Fala galerinha e beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, tô aqui na minha conta principal do servidor chinês e bom... Qual é a palavra? Sim. Chegou, né? O Saga. O Shaka, no caso. Sabe o que eu não entendo? É porque a tradução do nome Shaka em chinês, quando tu traduz, vira Saga. Não entendi, mas tudo bem. Então eu tô aqui na minha conta principal. Távamos esperando o... o banner, né? Do bonitão lá. Do Shaka Araiashiki ou o Shaka com o... o oitavo sentido desperto, né? Então... Só que a gente teve uma surpresa, ele não foi disponível pra gente. Então temos duas sugestões, né? Temos duas suposições que eu no momento não tenho como... dar 100% de certeza, tá? A única coisa que eu posso te garantir é que você pode pegar ele sendo free, tá? Ele não é disponível apenas pra quem gasta, tá? Se você for free, mas tiver no... 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 conseguir pegar ele... não é tão difícil, tá? Mas aí eu precisaria de... do... de tá no... ter libertado a... a... roleta astral, né? A roleta astral eu já tenho lá na minha conta principal do servidor global, mas aqui eu não tenho, né? Então fica meio complicado. Mas... mas podemos mostrar aqui, né? Que, além disso, né? Além disso, veio também esse evento aqui, ó. Né? Veio esse e ele te dá essas cinco esferas aqui, olho... É... não sei te dizer, mas tem alguma coisa a ver com budismo, né? Então o que acontece? É... Provavelmente isso aqui é um outro tipo de banner que pra tá liberado precisa de alguma fase específica, né? Só que eu não tenho. Então a gente vai fazer, né? Ou pode ser que isso aqui seja utilizável também, né? Então a gente vai pegar aqui, vai fazer aqui... É... E vamos tentar, né? Olha o Araia chique aqui... A gente vai poder testar ele, ó. Hum... Ih... Já vi confusão. Será que eu não... Eu acho que eu não posso pegar. Que eu não tô no nível certo. Ah! Tá aqui, olha. Ah! Tem uma certa... Ordem, né? Tá ok. Então vamos enfrentar esse aqui. Tá com um time de duas pedras e dois fogos e uma luz. Ok. Aqui já está ele, ó. Nosso Saga. Nosso Chaka. É... Na frente eu vou colocar aqui Tu. Eu não entendi por que ele tá na frente. Mas... Enfim... Pediram pra colocar ele na frente. Então a gente coloca ele na frente. Aqui eu tô pensando em colocar... Tu. Né? Acho que ele é uma boa. Pra dar um pouco de cura. Vamos ver se com esse time aqui a gente consegue passar. Não entendi por que... Bom... Acho que eu tô começando a entender. Ele tá com um escudo gigantesco ali. Olha... Olha as habilidades lá. Os pezinhos dele lá. Olha lá. Meu Deus. Olha o pé. O pé ou a mão? Descendo. Caramba. O bicho é tanque e deu dano. Pelo visto, esse... O Chaka Arayashi que é tanque, né? Ou off tanque, ó. Como ele está na frente. Né? Você pode ver que ele foi já colocado pra frente. Vou colocar aqui também Tu. E vamos colocar aqui atrás... Esse time aqui. Um time de luz com o Ceia de Fogo. Ver se é suficiente. Pelo visto, é porque... Olha o dano. Aquela palma, ela vai descendo bem lenta. Olha... Caraca! Isso aí foi o Poseidon, não foi? Poseidon deu uma onda gigantesca ali que deu um dano. Bom, liberamos mais um. Eu só espero que os outros estejam disponíveis. Eu não entendi. Ah! Tem um time, né? Aqui, ó. Agora sim, ó. Ele tem um time, ó. Eu não posso pegar enquanto não terminar. Então, agora, antes, como a gente conseguir em um dia, já não vai mais ser possível, né? A aprovação da deusa mudou aqui no chinês. Então, provavelmente, essa atualização vai vir pra gente também. Hum... Interessante. Então, eu vou ter que esperar. Não tenho muita escolha. Né? E é isso. Tá? Eu vou ter que fazer outras partes do vídeo. Pra mostrar como é que foi. Mas é isso, tá? Ele já tá disponível aqui. Tá na roleta astral. Bora ver se alguém já pegou ele. Se pegar, provavelmente, vai colocar aqui no avatar, né? Isso aqui eu não tô vendo ninguém ainda. Então, provavelmente, não é muito fácil pegar. Hum... Não tô vendo ainda. É, no i50 não tem nenhum. Será que no... Aqui no coisa já tem... Olha, tem... Ah, não. Isso aqui é o chaco, não. Isso aqui é o normal, né? Deixa eu ver se é o normal. Ah, não aparece. Deixa eu ver se aparece aqui. É, é o normal aquele lá. Level 400 só. Só. Ó. Por enquanto, ninguém pegou. Tá? Então, se alguém tiver uma conta um pouco mais avançada... E quiser me emprestar pra eu gravar o vídeo e tal... Eu tô aceitando, beleza? Se cada pessoa já tiver disponível, já tiver liberado a roleta astral. Também não sei se tá liberado na roleta astral, tá? Sei lá, eles podem ter mudado. Ah... Então, é isso, tá? Muito obrigado por todos que assistiram o vídeo até aqui. Não se esquece de se inscrever no canal. Deixa aqui aí, likezão brabo. E se caso quiserem comprar, recarga. Primeiro link na descrição. Vai levar vocês pra rei dos coins. Lá você compra via Pix. Recebe quase que instantaneamente. E ainda ganha um cashbackzinho, beleza? Então, até a próxima. Tchau!